Nesse vídeo eu vou te mostrar dois aplicativos que tá pagando no Pix. Um eu vou fazer o saque aqui agora pra vocês verem que ele paga instantâneo e outro eu vou mostrar como você ganha R$10 no Pix muito rápido em menos de 5 minutos. Pagamento também via Pix, todos dois pagam via Pix. Um paga instantâneo e o outro leva mais ou menos uma ou duas horas pra poder pagar. Muito rápido, né pessoal? Você vai ganhar dinheiro hoje mesmo. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aqui e ativa o sininho das notificações. Aqui eu publico vídeos com sites e apps pra você ganhar dinheiro. E se você ainda não aproveitou a promoção de cadastre e ganho pra você sacar R$10 no Pix sem investir nenhum centavo, que eu publiquei lá no canal do Telegram, ainda dá tempo. Fica nesse vídeo aqui que eu vou explicar pra vocês como vocês vão cadastrar e ganhar R$10 no Pix em detalhes. Assiste o vídeo todo até o final. Bora lá então, eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro aplicativo, vou mostrar como ele funciona e já vou fazer o saque. E logo depois eu mostro o outro aplicativo também. Este primeiro app aqui, pessoal, você ganha dinheiro nele jogando, com tarefas, respondendo pesquisas, assistindo vídeos, que é top pra caramba, com torneios, convidando amigos, caso você queira também. E aqui também tem um bônus diário. Eu vou clicar aqui em resgatar. Ok, prontinho. É isso aí, tá? O aplicativo é simples, você pode acessar aqui a opção que você quer pra ganhar dinheiro. O que eu acho mais interessante é pesquisas e tarefas, que você faz aqui e ganha pontuação. Eu já tenho uma pontuação lá em cima, eu vou clicar aqui em sacar. E você pode sacar via Pix, aqui é pro Free Fire, Mob Lends e Publish também. Pix que é o mais interessante. Mini pra saque, R$5,00, baixinho mini pra saque. Vou fazer um saque de R$20,00, porque eu deixo juntar a pontuação que compensa mais. Então eu vou clicar aqui em R$20,00. Agora eu vou colocar aqui o CPF, que é o meu Pix. Agora basta eu confirmar os dados do Pix e clico em confirmar e pronto. Agora ele vai aparecer uma tela aqui, que o saque foi aprovado. Eu vou descer aqui a tela pra você ver que o pagamento ocorre instantâneo. Eu já tô com o aplicativo do banco instalado aqui. Ele paga muito rápido. Olha, acabei de receber a transferência. Você recebeu uma transferência de R$20,00. E ela é real. Eu vou clicar aqui pra você ver. Ó, já tá abrindo aqui o Nubank, a tela fica preta, porque por questão de segurança, né? Pra colocar digital. Ele já vai carregar aqui, colocar digital novamente. Ele já abriu aqui a prova de pagamento, mas eu tô vendo que tá a tela preta em questão de segurança do aplicativo. Mas eu vou deixar aí pra vocês verem, o aplicativo pagou R$20,00 instantâneo. Rápido demais, né, pessoal? Então você faz a pontuação ali, respondendo pesquisas, fazendo tarefas, assistindo vídeos. Compensa você usar o aplicativo todos os dias que você vai ganhando uma pontuação e fazer o login diário nele. Que aí cada login diário você ganha uma pontuação também. Você viu aí, fez o saque, instantâneo o valor tá na conta, viu? Então é o seguinte, agora o segundo aplicativo, ele é um joguinho pra você ganhar dinheiro que chama Tower. E eu vou mostrar aqui ganhando R$10,00 agora pra você ver como que é. Eu vou começar com um valor aqui de R$8,00, mas você pode fazer com R$0,10 se você quiser, ok? Agora eu tenho que escolher um desses quadrinhos. Eu vou escolher um aqui, eu tenho que encontrar um diamante. Opa, já encontrei um diamante, eu vou clicar pra fazer o saque, ok? Olha lá, já ganhei, no caso é R$18,96 menos os R$8,00, R$10,96. Já ganhei meus R$10,00. Como eu falei que você pode fazer com R$0,10, vou fazer aqui pra você ver como que é, tá? Pode começar com valores baixos. E é o seguinte, você tem que encontrar um diamante, ó. Encontrei um cadeado, o que que eu faço? Eu dobro o valor e vou tentar novamente. Tem que encontrar um diamante. Ó, encontrei um cadeado, eu dobro aqui, até eu encontrar um diamante. Ó, encontrei, agora eu faço o saque. Beleza, agora eu vou explicar pra vocês como que é. Por que que eu dobrei o valor? Então, suponhamos, eu vou dar um exemplo pra ficar mais fácil, de R$1,00. Você colocou R$1,00. Se você encontrou o diamante, já faz o saque que você vai ganhar mais que R$1,00, beleza? Você colocou R$10,00, você vai ganhar mais que R$10,00. É sempre proporcional que você coloca. Agora, se encontrou um cadeado, por que que eu dobro? Então, se eu coloquei R$1,00 e encontrei um cadeado, eu perco aquele R$1,00. Aí, eu dobro pra R$2,00. Aí, eu ganhando de R$2,00, eu recupero aquele R$1,00 que eu perdi e ainda fico com lucro, entendeu? Então, aí eu volto pra R$1,00. O ato de dobrar é pra você recuperar o que você perdeu e ainda ter mais o lucro, beleza? Agora, é o seguinte. Se você perdeu R$2,00, você dobra pra R$4,00. Mas não fica dobrando ali, R$8,00, R$16,00, R$32,00. Faça três vezes no máximo, tá bom. Se você perdeu as três vezes consecutivas, volta algumas horas depois, entendeu? E sempre quando você ganhar, você volta ao valor inicial até atingir a sua meta. Eu atingi a meta aqui de R$10,00, porque o mínimo de saque dessa plataforma é R$10,00, beleza? Agora, é só eu clicar pra fazer o saque aqui, preencher com os dados do Pix. É bem simples, assim como você viu aqui no outro aplicativo. É simples mesmo. Agora, eu vou falar pra você sobre a promoção de cadastro e ganho pra você ganhar os R$10,00, né? Que eu sei que a maioria gosta e você não precisa investir em nenhum centavo. Vamos lá, então. Primeira coisa. Os links pra você cadastrar nesse aplicativo, tá no primeiro comentário fixado. Tá escrito App1 e App2. Qualquer um que você clicar, você vai pra página oficial do canal. É uma página como essa aqui, só você rolar aqui até o final e clicar aqui, olha. Cadastre no site ou baixe o app, que vai estar de amarelo lá bem grande e não tem erro. E também no primeiro comentário fixado, tem o link do canal do Telegram, que é onde você vai ganhar os R$10,00. Aqui no canal do Telegram, você vai vir nessa última publicação e vai estar escrito aqui, ó. Cadastre e ganhe. E você vai clicar neste link aqui. Feito isso, você é direcionado pra uma página, aonde primeiro vai estar escrito pra você reivindicar R$5,00. Você vai fazer o cadastro, preencher com os dados do Pix e ele vai enviar alguns centavos pra sua conta bancária. E vai aparecer ali na tela já uma caixinha pra você colocar quantos centavos você recebeu na sua conta bancária. Colocou ali, pronto, a sua conta já está verificada e R$5,00 você já ganhou. E logo depois aí já aparece um link ali pra você enviar pra alguém. Envie pra alguém da sua casa, qualquer pessoa, pra cadastrar também. E aí você ganha mais R$5,00 quando essa pessoa cadastrar. Pode levar até duas horas pra você receber esse valor. Você pode continuar indicando também, quanto mais você indicar, mais você ganha. Totalizando aí no caso, você indicou uma pessoa e cadastrou R$10,00. Só você clicar pra sacar, tá na página inicial ali mesmo, o botão tá enorme lá de sacar. Você saca de 5 a 10 minutos o valor tá na sua conta via Pix. Bem simples, né? Mas fácil que isso, impossível, né pessoal? Então é isso aí, tá? Vai no primeiro comentário fixado, vai no canal do Telegram. Já bora ganhar aí seus R$10,00. E também já instala aí os dois aplicativos, faz o cadastro nele pra você ganhar dinheiro que vale muito a pena. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e falou!